Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo sobre rosas do deserto e hoje eu queria mostrar para vocês a evolução daquelas rosas que eu comprei pela internet. Quem ainda não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá. É um vídeo que foi feito há dois meses atrás e aí eu queria mostrar para vocês como que você sabe quando a sua rosa do deserto está começando a se desenvolver bem nutrida. Então você começa a observar que as folhas novas, elas são maiores, você pode observar aqui. E essas folhas, elas começam a ter mais brilho do que as mais velhinhas. Olha o brilho dessa rosa. Essa daqui que eu estou mostrando é aquela mudinha que a gente fez há sete meses atrás. Ela ainda está com os botãozinhos. Eu fiz até um vídeo esses dias mostrando um pouquinho ela. Olha como ela está se desenvolvendo. Com sete meses ela já vai dar flor, né? Essas daqui não, essas daqui já são aquelas que a gente comprou pela internet. E aí você começa a ver as folhinhas delas. Olha, essa folhinha mais veio com ela, né? Mas você começa a observar que as outras folhinhas que já estão brotando, ó. Elas já nascem com mais brilho, né? Mais vistosas. E você também observa o tamanho dessas folhas, né? Olha o tamanho dessa folha. Quando ela começa a se desenvolver bem, você sabe que ela está bem nutrida, você observa que a folha dela cresce maior do que o normal, né? Quando você acaba comprando ela, olha como ela era pequenininha. A folha, e olha agora o tamanho da folha. Então, são dois sinais que eu vejo que as minhas rosas do deserto, quando elas chegarem o momento delas começarem a dar flores, eu sei que elas vão vir lindas e vistosas, né? E esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é de uma rosa do deserto que eu comprei. E eu fiz o levantamento de caldex dela, tá? Aí você observa as folhas, ó. Ela ainda está em processo de recuperação. Aí você observa que a folhinha dela não está com aquele brilho, ela é um pouco opaca, né? Você também observa que tem algumas folhinhas nela. Ela está começando a se recuperar, né? Olhando aqui em cima. Mas se você olhar a parte de baixo, você vai ver que tem folhinhas que estão amarelas, né? Isso é normal, porque ela ainda está se adaptando ali no solo. Eu fiz o levantamento de caldex, eu tirei algumas raízes, né? Mas, quando eu começo a observar as folhinhas daqui de cima, eu já observo que já vai dar botãozinho, e eu observo que as primeiras folhinhas que estão brotando depois do levantamento, ó, elas já têm brilho, elas já estão mais vistosas em comparação com as outras, né? Então, gente, esses são os sinais que você vê que você está fazendo um bom trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e beijos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho